Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Anima Tukara Pagetjuang Gauré Odei na basi kutei Shagini Jalantagang gauré Simana sihargé Volpi na makaptu Boji ame ame Wandei buwensu Kademi bukadege Rukungguto warga Imalikitole Jalantagang gauré Jalantagang gauré Mishwamgkukubata Chirajakubata Maga chaimborana Wandei buwensu Nishwi inga meira Aakami nandupale Ayyamin biya koh Suji pete miti ame Laplari nakamu Ego diya kolo jisisi Aakami nandupale 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 Ascoltou Jumbeza 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 Hey Jumbeza 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho